Já na entrada da cidade, o aviso. Denuncie o tráfico de drogas. É sigiloso, rápido e seguro. Cartazes, outdoors, dá até pra escutar a mensagem. Denuncie o tráfico de drogas através do número 3506-4719. Os policiais também estão nas ruas, em contato direto com a população. É a operação Trindade contra o Tráfico, promovida pelo Genarque na cidade. O objetivo da campanha é que a população de bem denuncie o traficante, pequeno e médio. Nós iremos iniciar a investigação sobre cada denúncia recebida e a gente se compromete a prender cada um dos traficantes denunciados, com o que a gente dispô, cumprindo a lei e tirando do convívio social esse cara que está trazendo o transtorno aí pra população de bem. Essa operação, ela é pioneira no estado de Goiás. Geralmente, a gente vê aí grandes apreensões, apreensões vultuosas, prisões de caras aí que comandam o tráfico de drogas. Mas isso é importante. Prender e apreender no atacado é importante. Mas o tráfico de drogas que realmente atazana a vida do cidadão é o tráfico no varejo. São nos bairros. E quem sabe onde estão aí as bocas de fumo, as biqueiras, quem é o traficantezinho ali da região é quem? Quem sabe? É quem mora no bairro, nas comunidades. É esse tipo de tráfico ali, o cara que vende as porçõezinhas ali de crack, de maconha, de cocaína. É ele que picota a droga no meio da rua enquanto o pai de família está indo levar a criança na escola, enquanto o filho adolescente está indo jogar futebol e muitas vezes é cooptado por esses traficantes. Por isso, essa campanha é tão importante. A iniciativa coloca esse WhatsApp, esse contato direto à disposição das pessoas. Aí são outdoors, cartazes, o carro de som, a internet, a televisão, todo mundo unido aí para levar esse canal de comunicação para que a população possa entrar em contato direto com a polícia e denunciar o tráfico ali, onde acontece. No bairro, para que esses pequenos e médios traficantes sejam presos. E o que é mais importante é que tudo fica no segredo. A gente baixa nessa tecla, nem o próprio policial que recebe, por exemplo, o WhatsApp, nós temos um espelho que proíbe, impossibilita que o policial tenha acesso sequer ao número do denunciante. A pessoa se identifica se quiser e nós não precisamos da identificação da pessoa. A polícia vai juntar todas essas informações, vai se planejar e aí sim, vai bater em cima de cada biqueiro, de cada boca e prender esses traficantes. E olha só, a coisa é tão fechada que o Ministério Público e a Justiça, também no linguajar popular, estão fechados com a polícia para que com os elementos robustos ali de prova, filmagem que vai ter e tudo mais, mantenham aí esses pequenos traficantes presos. Porque a gente sabe como acontece a justiça. Muitas vezes aí os grandes são presos, tem dinheiro para advogado, logo estão soltos aí morando nos condomínios fechados, como a gente sabe que acontece. Já os pequenos, muitas vezes são presos de forma aí pela polícia ostensiva, pela polícia militar e aí o advogado lá consegue quebrar a prisão, consegue apontar algumas ilegalidades, falta ali provas robustas e aí o cara está na rua. Aqui é fazer polícia comunitária com a ajuda do cidadão para sufocar o tráfico de drogas. O Grupo Especial de Repressão a Narcóticos em Trindade já desmontou cracolândias que começavam a se instalar em pontos da cidade. A movimentação era intensa. Alguns só passam para comprar craque. A operação que desmanchou a pequena cracolândia que se formava foi feita pelo Grupo de Repressão a Narcóticos, o Genarque de Trindade, em parceria com a Prefeitura. Agora os alvos são as bocas de fumo e os pequenos traficantes que operam na região. Muitas vezes a denúncia é duplicada, ou seja, mais de uma pessoa denuncia o mesmo traficante. Nós já temos esse tipo de situação. Então, principalmente nessas serão os nossos primeiros focos. A nossa equipe está já treinada e a partir da semana que vem trabalharemos para prender esse pessoal que vem sendo denunciado. O canal direto pelo WhatsApp para denunciar é pelo número 62-3506-4719. 62-3506-4719.